Olá a todos, boa semana, bem-vindos à Caravana, obrigada por estarem aí, espero que estejam todos bem, agora tipo, escrevam lá se está tudo bem convosco, com a vossa vida. Espero que a Caravana vos inspira a viverem com um bocadinho mais calma, a aprenderem lições com outras pessoas que passam por aqui, e portanto, olhem, tem sido um caminho muito bom fazer com vocês, obrigada por todo o feedback, já sabem, ativar as notificações no YouTube, recebem os episódios novos, assim nunca falham, que não podem falhar, e assim podem ver logo na estreia, que é muito importante, comentarem, partilharem o episódio, dizerem o que se gostaram do convidado, o que é que aprenderam, o que é que levam da Caravana, quero saber isso tudo. Se quiserem ser mais livres, aplicações de podcast no telemóvel, e vão por aí aproveitar este calor, e este bom tempo, e pronto, nem que tenham um bocadinho só para vocês, metem os fones, e vão, acho que sabem muito bem, assim, ao ouvir conversas das pessoas, eu pelo menos gosto de ouvir conversas de outras pessoas, tipo Cusca. E pronto, patronos, muito obrigada por tudo, um grande beijinho para vocês, e sem mais demoras, vamos começar este episódio. Uma conta de Instagram, eu sei que estás nervosa e vais parar com isso, uma conta de Instagram, que esperei-te todos os dias. Às nove. Ah, que já veio cá, tu já me tinhas dito que... Sim, da Sofia, é obrigatório. Então, ela parece mesmo que ela vive a minha vida. Fala para nós, não é? Ela tem o dom mesmo de ter as frases certas, no dia certo, no momento certo, é assustador. Mas ela faz aquilo, não é? É assustador, eu já lhe disse. É verdade. E eu viste o episódio da Caravana, gostaste? Vim, adorei. Boa. O cheiro da tua infância? Sabão rosa, do tanque da minha avó. Ah, sério? Passavas férias com elas, vivias com elas? Não, na altura das férias do colégio, uma altura ficávamos lá, o período que dava para ficar, e o resto era passado em casa dela, então os banhos das primas, não é? No tanque, lembro-me muito do sabão rosa. Era onde? Desculpa. É no Porto, é lá numa zona do Porto. Tão giro. Um momento que podias ter passado sem? A morte do meu pai. Foi há quanto tempo? Fez 5 anos este ano. E eras muito ligada a ele, já vamos falar um bocadinho. Menina do papá. Sim. Total. Palavra preferida? Melancolia. Porquê? Ai, essa palavra é triste. É, eu adoro ler e sempre poderei ler, e acho que devia ter 7 anos quando me cruzei com essa palavra, pela primeira vez num livro, e perguntei à minha professora o que é que queria dizer, porque não sabia, e ela disse-me que era um estado de tristeza. Ai, estou super dormida. Ai, meu Deus. Estás nervosa? Estou. Ainda? E, hum... Eu é que estou a ficar nervosa com a Melancolia. Não, porque eu adoro a palavra. Eu acho que ainda não me tinham trazido uma palavra triste, que para mim, pelo menos... Eu adoro a palavra, adoro a solidariedade da palavra, e eu própria sinto, eu depois, agora não sei melhor o significado da palavra, e Melancolia é um estado de tristeza que não passa, e eu sinto isso, eu sinto que, apesar de eu transmitir toda esta felicidade e energia positiva no meu dia-a-dia, eu sei que há um vazio grande em mim, eu sei que há uma tristeza sempre presente em mim, que eu não consigo ultrapassar. Não consigo ultrapassar, mas é verdade. Mas sempre houve? Sempre houve. Não tem a ver, por exemplo, com a morte do teu pai? Não, a morte do meu pai, claro, agravou, mas eu sinto... Mas Melancolia é essa tal coisa? É constante, ou seja, não é constante, eu não me sinto triste no meu dia-a-dia, mas eu sinto que há sempre um estado de tristeza em mim, e por isso é que eu acho que procuro sempre trazer esta felicidade às pessoas. Coisas bonitas? Por isso é que o facto de eu criar e das pessoas me escreverem a dizer que se sentem felizes com a peça que receberam, eu sinto que preciso mesmo disso no meu dia-a-dia para ultrapassar esse vazio em mim. É verdade, Rita, eu tenho lançamentos em que eu esgoto 300 peças em 5 minutos e é aquela excitação no momento e depois venho vazio outra vez. E isso eu acho que é mesmo um... não é a palavra só porque é o que eu sinto, eu gosto mesmo da palavra, mas eu sinto também que é uma coisa que me pertence. Sim, nós temos tudo em nós, não é? Todas as emoções, temos... Mas é muito engraçado tu sentires e tu gostares dessa palavra, tu que no fundo já aceitaste. Já. Eu acho que aquela palavra me encontrou naquela altura, lá sai, eu era muito nova e eu lembro perfeitamente desse episódio de ir à minha professora perguntar o que é que queria dizer o significado da palavra e é uma palavra que efetivamente eu recorro muito, falo muito, uso muito... e depois usava a palavra em todos os termos, a melancolia, o melancólico, melancolicamente, eu usava muito esse termo, tanto em relações, como em histórias que escrevia, em tudo. Pô, tu é que estás nervosa e eu é que começo o episódio e logo arrepiada. Diz que é uma sonhadora incurável que coloca todo o seu amor em tudo o que faz. A moda surgiu na sua vida desde muito cedo, talvez com uns 5, 6 anos, quando ia para a hotelia de confeção da sua madrinha e com os desperdícios de tecido e corte e coze fazia roupa para os seus nenucos na sua máquina de costura do pequeno pônei. Que amor! O pequeno pônei que ainda continua... Sim. Porque pelo menos as minhas filhas tiveram e adoram. Em 2012 sentiu a necessidade de ganhar dinheiro para pagar as contas, simple as that, não é? Uma vez que estava desempregada, o que ele levou a criar algumas t-shirts à mão para vender através do seu blog. Das t-shirts vieram as suéteres, das suéteres os vestidos e assim nasceu a sua marca, que hoje em dia é já uma referência nacional. É mãe, conseguiu uma figuraça de sonho que eu quero descobrir e está hoje na caravana, que já estava há tanto tempo para vir, para nos contar toda esta viagem pessoal e profissional. Tenho comigo Silvia Pereira, da Marla, quem não conhece a Marla. Ainda há muita gente que não conhece a Marla. Agora já há mais gente, se Deus quiser, vai conhecer. Eu queria dizer que eu não te disse lá fora, porque eu disse que gosto de conversar com o convidado aqui e não esgotar. Às vezes podem sair coisas giras ali no futuro. Às vezes já disse aos convidados, não fales mais, não fales mais porque agora vais-me contar isso lá dentro. Quero partilhar essas coisas. Pronto, e estava-te a dizer que eu vinha com uma coisa tua, só que não encontrei, porque eu vestia há pouco tempo e deve estar para a lavar. E então fiquei tipo, onde é que está? Onde é que está a manhã toda à procura? Olha. Não, eu fiz pior. Eu tive que andar atrás do que é que tu tinhas da Marla, porque eu tinha a ideia que tu tinhas uma Jules. Não sei porquê. E tenho uma branca. Pois, tens, não tens. Pronto, então eu tinha a certeza. E era, eu tenho uma Jules e tenho uma Beige. Tens uma Glade, sim, uma Beige. E eu, nem uma, nem outra. Sabes daquelas dias? Eu ia trazer a Jules, mas para eu dizer, eu tenho quase a certeza que a Rita tem uma Jules branca. Adoro, e é a Jules é a tua peça, não é? Porque conta lá. A Jules, o primeiro esboço da Jules, tem uma página. Uma página de Instagram só para aquela peça. A página surgiu porque eu fiz uma stylista há um mês, mais ou menos. Da Maria Guedes, o mercado da Maria Guedes. Da Maria Guedes. E foi inacreditável a quantidade de Jules que desfilaram naquele mercado. Mas assim, eu posso dizer, garantidamente, mais de 200. As pessoas já iam vestidas para lá. As pessoas já têm o hábito de fazer isso, de aparecer vestidas, seja nas lojas, seja nos eventos. Eu acho isso mesmo bonito. Como eu queria vir hoje, não é? Exato. Mas a Jules foi assim, um fenómeno. Eu tinha pessoas das bancas e virem-me dizer, eu já não aguento ver camisolas tuas a entrar. Eu tenho a minha funcionária a dizer, olha, agora vem uma amarela, olha, agora vem uma cor de rosa. Eu achei aquilo tão especial. Foi a tua primeira, depois das t-shirts e das suetas, foi a tua primeira peça? Assim, não foi a primeira peça, mas foi assim a primeira blusa que efetivamente, não foi a primeira blusa que eu fiz, porque houve um esboço antes da Jules, porque a Jules é a junção quase de duas peças de uma coleção anterior. Mas foi assim o bom. Mas foi quando eu lancei, foi assim aquela peça que nunca pensei que fosse ficar, depois voltei a repeti-la, depois voltei a repeti-la e acho que desde o ano passado, em que eu fiz uma campanha para ganharmos dinheiro para o projeto de armadura, que fazia equipamentos para os enfermeiros e pessoal do hospital, por causa das proteções para o Covid, e eu fiz uma ação com a Jules Branca, de pré-venda, e foi um boom, porque também se calhar houve muitas partilhas por estar associada a essa ação, e a partir daí a Jules ficou. Então ficou que eu decidi passá-la para uma coleção quase de básicos, em que em branco e preto existe o ano inteiro, ou seja, há aquele momento em que esgota e que estamos a fazer nova produção, mas é uma peça que existe, é transversal, o ano inteiro, a todas as coleções. Depois tem estes pequenos lançamentos de cores, que é tipo o Cetage, não é? Exato. Vem havendo quase todas as cores, que eu costumo dizer que vão ser o nosso arco-íris. Vai sempre aparecendo no meio das coleções. Sim. Tão giro isso. E a página, pronto, eu achei aquilo um fenómeno. E também há um vestido, não é? É um vestido muito conhecido, que também voa. Não? É um vestido, temos uma Eladie. Não, há um que sai muito bem no inverno, que é o Melody, também já repetido duas vezes, em bestsellers. E o Crudo, sim, mas mais o Melody, o Melody sai mais. Tão giro. E a página surgiu assim, porque depois do mercado aquilo foi um fenómeno e eu pensei, eu vou fazer uma página só para a Jules, porque há muitas fotos que nos chegam que eu sou muito esquisita com o feed da... não é esquisita, sou exigente. Claro. E pronto, apesar de gostar imenso de partilhar as clientes, há muitas fotos que não enquadram ou pelas cores que estão, ou pela edição, ou pela qualidade. Pois não é, não é a edição, porque aquilo é tudo impecável, já vamos falar disso. E eu pensei, então, na Jules, pelo menos, que há tanta procura e há tantas pessoas que têm, é uma ideia também das pessoas poderem se inspirar nos looks das outras e ali não há tanto esse cuidado, pronto, põem uma polaroid e põem a foto da pessoa e é giro, porque é uma partilha mesmo de imensos looks que as pessoas podem se inspirar e no fundo estás também a dar esse tema às pessoas. Isso é muito giro, adorei essa ideia, mesmo. E achei espetacular ter uma página só para uma peça. Nossa, não é? É incrível, como é que é possível? Deixei muito giro. Então vamos voltar ao sabonete rosa e à máquina de costura do pequeno pônei. Consegues a levar? Sim. E à melancolia, que nem quer saber de onde é que é, porque é que nascesse assim, tiveste motivos para ter isso? Não, eu acho que em mesmo, eu quando era miúda dizia que eu ia ser escritora. E eu acho que deve ser essa alma de escritora, de poeta, não é? Depois às tantas a minha irmã dizia, mãe, eu não quero que ela seja escritora, porque os escritores matam-se todos. Eu acho que é essa alma, assim, um bocado... Sim, olha, a minha família é toda escritora e ninguém se matou e tenho, a minha bisavó era poetisa, era super feliz e super alegre, por isso... Mas eu acho que é um bocadinho essa coisa. A minha tia, se calhar, às vezes também tem essas partes de melancolia, mas depois tem outra parte muito divertida, portanto, olha, não é uma regra. Mas pronto, tinhas essa alma, assim, mais sonhadora, não é? Sim, eu acho que é isso e depois como, à medida que vamos crescendo, não é? E quando somos crianças, somos muito inocentes e acreditamos que é tudo incrível. E ainda hoje, com 38 anos, eu levo pancadas da vida e desilusões. E se és sonhadora, como tu dizes que és sonhadora... E desilusões das pessoas, então, não é? Há sempre, pois, ali aquela parte que vem ao de cima, não é? É, inevitavelmente. Exato. Como é que tu balanças isso? Como é que aprendeste a balançar isso? Tipo, tu já te conheces muito bem? Já conheces esse teu lado? De repente levas pancada? Já aprendeste? Foi um processo. Eu tenho uma amiga minha, que inclusive agora trabalha comigo, que ela dizia-me sempre, eu nunca conseguia ver, mas ela dizia-me sempre, não te preocupes, porque não era para ser e é porque algo melhor está à tua espera. Ela dizia-me sempre isto, e eu não acreditava, nem conseguia ver na altura. Mas a verdade é que estava sempre algo melhor à minha espera. E foi um processo. Eu agora já consigo ver quando as coisas acontecem. Por exemplo, aconteceu recentemente ficar sem fábrica. Eu tinha a coleção de inverno toda preparada para arrancar no início de abril. É um filme das fábricas, não é? É todo um filme que as pessoas não imaginam. Eu nunca tinha trabalhado com tanta antecedência. Tinha tudo programado para arrancarmos no início de abril, a coleção de outono e inverno, ou seja, eu tinha acabado de lançar a primavera-verão, já estava com outono e inverno planeado para arrancar. E a meio de junho eles disseram-me que a fábrica foi vendida, os novos, a gerência não queria saber dos clientes que já existiam. E a meio de junho, sendo que agosto o texto ele para, é impossível pôr uma coleção cá fora nas datas que eu precisava. E foi assim uma pancada daquelas que eu não estava a contar. E com a dimensão que temos neste momento de produção, não consigo recorrer de todas as pessoas com quem trabalhava ou que trabalhei sempre, porque também não tenho capacidade para dar resposta. Mas pronto, foi respirar muito. Respirar fundo. E depois eu passo a palavra, foi ir ter com a pessoa com quem trabalho já há anos e que efetivamente sempre que eu preciso de alguma coisa tem-me ajudado a nível de contactos. E pronto, arranjou-me outra fábrica. Vou pagar muito mais do que o que estava a pagar na outra, porque tenho uma qualidade um bocadinho superior. E claro, são os preços que me apresentam. E neste momento, se eu preciso, é o que eu vou ter que pagar. Não posso procurar outra alternativa. Mas acredito nessa coisa de pronto, ok, vai ser mais caro, vai ser um investimento com o qual eu não estava a contar, mas que felizmente, pronto, podemos fazer, não é? Mas é porque a qualidade vai ser melhor e porque efetivamente esta última, apesar de eu estar muito satisfeita com o trabalho, com tudo, tinha alguns pormenores de qualidade que recebíamos algumas queixas de clientes e que não é permissível para mim para uma marca que, como eu, quer mesmo transmitir isso, que é qualidade, durabilidade. E haviam alguns pormenores nas peças que efetivamente já estavam a falhar. Eu acho muitos, e deixa-me dizer-te já essa teologia, o que é a tua relação com os teus clientes. Porque tu preocupas-te mesmo. Se algo falha, tu explicas sempre e vais pedir desculpa. E acho isso super importante. Eu até às vezes, sim, acho, tipo, tu às vezes até és muito dura contigo. Porque eu acho que normalmente as pessoas do outro lado entendem. E eu sinto que quando tu vais falar estás triste e estás magoada e estás chateada, não é? Não mostras contigo, contigo, com as tuas coisas, não é? Com as pessoas. Sim, sim, e sinto mesmo. Odeio falhar e odeio, por exemplo, eu faço, às vezes abro pré-vendas porque as pessoas estão há muito tempo a pedir o produto e pronto, e as coisas não estão a acontecer nos prazos que era suposto, mas não param de pedir. E eu pronto, ok, então vou pelo menos abrir a venda para elas, pronto, descansarem um bocadinho e garantirem que vão conseguir a peça e depois dou ali aquele prazo, não é? Combinado com a fábrica, em que têm que me entregar as peças e que eu digo ao cliente ou que está lá no site quando eles compram a peça que vai ser entregue naquela data. E aconteceu ainda agora com uma das últimas coleções em que a fábrica falhou a data. E eu lá estava, tive que ir falar com os clientes, não é? Em stories e explicar a situação. Acabei por fazer um investimento em centenas de sabonetes para pedir quase desculpa. És muito querida. Porque lá está, queria oficiar sabonetes. Fizemos o investimento em centenas de sabonetes para as encomendas que iam chegar atrasadas para o momento de haver esse nininho. E lá está. E muitas pessoas diziam isso. Ai, não se preocupe, não é preciso. Quem espera um esproto agora, espera mais dois dias. Não é preciso enviar o sabonete. Se precisar, não manda o meu sabonete, manda outro cliente. Pronto, muita gente a agir assim. Porque lá está, também já tem essa relação comigo. E tem clientes que estão comigo desde o início. E que conhecem toda a história e que vão acompanhando. Sim. Mas olha, eu quero voltar, é para a máquina de costura do pequeno pônei. Como é que era isso? Era, a minha madrinha tinha uma confeção. A minha mãe e a minha madrinha sempre, e as minhas tias, sempre trabalharam em confeção de desmiudas, com 14 anos, 15, não é? Que na altura começava-se a trabalhar muito cedo. Em fábricas e não sei o que, ótimo, não é? Fábrica, elas trabalhavam numa fábrica no norte, que era a OB, fazia baby grows de roupa, de bebê. E... Isso é uma vida dura, ou então com 15 anos. Sim, e tinham todos os conhecimentos, não é? E na altura, penso que deve ter sido ali um período que a minha madrinha investiu numa pequena confeção, porque eu lembro-me que era ela, era outra tia minha, eram duas, três senhoras, não devia ser mais. E eu lembro perfeitamente do sítio, eu lembro que aquilo ficava numa esquina ali perto, até depois da faculdade, quando eu fui fazer jornalismo, porque passava lá todos os dias, depois. E era um espaço muito pequenino, era uma sala com as máquinas, eu lembro de estar lá, apanhava os restos dos tecidos e tinha uma máquina de costura que era um pequeno poni, dava só rabo e aquilo cozia. E lembro-me, quando íamos para a casa dela, também eu e a minha irmã... Mas não era a tua máquina? Era para casa, havia lá essa máquina? Não, era a minha. Ah, era a tua mesmo? Era a minha, mas era uma coisinha assim, pequenina, de brincar, sim. Ou quando íamos para a casa dela, que ela morava também numa casa grande, apesar de ser... sempre foi, só ela e o meu tio, mas tinha uma casa grande, então ela tinha sacos e sacos e pilhas de retalhos de tecido, então nós íamos para lá, fazíamos 30 por uma linha com os tecidos, sempre tive esse bichinho da... Ia para acampamentos do Montepio, que era onde o meu pai trabalhava, e toda a gente ia para a piscina nos dias dos desfiles, toda a gente ia para a piscina e eu só ficava sozinha no acampamento a cozer a roupa toda para desfilarmos à noite. Ah, é tão giro. Porque adorava mesmo fazer. Então isso vem mesmo desde pequenininha. Tão giro. Eu adorava, claro, de zero jeito para cozer, não é? Cozia tudo à mão, mas na máquina... Mas sim, tinha as ideias e tentava executar, sim. E depois, infância normal, feliz? Sim, sempre com a tua mulher, que tu descobriste mais nada. Não, eu tive sempre uma infância muito feliz, mas lá está, a minha mãe sempre... Eu sempre ouvia dizer, a minha mãe dizia que nunca só teve um bebê quando a minha irmã nasceu. Ou seja, ela teve uma criança quando a minha irmã nasceu, porque eu sempre fui muito adulta e lá está, eu acho que é mesmo isso da alma adulta e alma velha. Sim. Porque eu não fazia nada. Eu era plena, quietinha, sempre no meu cantinho. Acreditas que há, tipo, que nascemos almas velhas? Ah, acredito. É tão estranho, não é? Porque as pessoas nascem mesmo diferentes, não é? E há umas que trazem uma cara muito... Sim. Não é? Uma aprendizagem. Eu sinto, não sei. Sim, sim. E a minha mãe dizia que eu não... Eu acho que o homem é gentil. Não, por acaso é mentira. Porque acho que tenho alguma inocência de criança, mas tenho uma sensibilidade... Não sei. Olha, não sei. A minha mãe dizia isso e dizia que, por exemplo, a minha irmã fez tudo. A minha irmã partiu dentes. Exato. Bebeu perfume, trancou-se em quartos, num sei estandar em que não dava para passar a chá por lado nenhum. Teve logo o castigo de toda a tua mãe. Tudo com a minha mãe. E eu não, eu não fiz nada, enquanto criança, muito quietinha, sempre muito calminha, a ler no meu canto. Então, lias muito que lias ser escritora? Muito, sim. E era onde viajavas também? Adorava ler, sim. Tão giro. Eu fechava-me com o meu melhor amigo, quando éramos miúdos na casa dele, ele tinha os livros todos de uma aventura e nós passávamos tardes. as nossas férias de verão eram ler os livros todos de uma aventura. E continuaste sempre calminha ou adolescência? Eu acho que sim. Eu nunca fui muito de... Eu acho que vivi tudo no tempo certo. Sim. Eu tive ali uma altura, eu entrei em letras e não no curso que queria e depois, tipo, por causa daquele ano sabático, porque não troquei de curso na altura certa e depois fiquei ali um ano que tive só com a matrícula para depois no ano a seguir poder fazer a transição, que foi quando comecei a trabalhar e nesse ano, esse ano sim, foi desbundar, porque eu lembro-me que era ir trabalhar e depois, não é, depois também somos apresentados a pessoas que têm vidas diferentes, que estudam, que têm outros interesses, então eu lembro que saia todas as noites, mas eu saía para dançar, eu nunca tive aquele interesse de sair para arranjar confusão ou para... era mesmo para dançar. E olha que saudades disso agora. Muitas. Eu já, eu não sei, agora já não havia muito assim. Eu também não. Mas agora, se calhar, já ia dançar. Eu acho que quando abri, vamos todos querer dançar, sim. Tudo dançar um bocadinho. Coitadas das pessoas que têm esses negócios, não é, que têm sido as mais prejudicadas. Sim. E eu acho que era isso. Eu saía todas as noites, mas era isso, porque estava-me sempre bem. Eu acho que a única parte difícil para os meus pais comigo, que não foi diretamente comigo, mas foi quando eu me meti numa relação abusiva e que foi muito difícil para eles, porque aí sim eu tive alguns atos de rebeldia, porque eu não via no que estava metida, não é? Quando estamos nessas situações, toda a gente à volta... Era abusiva, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, mas eu acho que inspira sempre um bocadinho. Ele era abusivo contigo? Sim, eu não... Fisicamente, psicologicamente? Chegou-se a ser fisicamente, mas foi só uma vez, mas era psicologicamente. E na altura não se falava disso. Tinha 21 anos. Já não eras assim de onde vinha, mas... 24. Uma pessoa enfiada... Foi de 24 aos 27, acho eu. Não, 21. De 21 aos 24. Uma pessoa enfiada na relação. Às vezes não consegue ver, não é? Não vê. Aquilo vai lentamente. É mesmo picamioles. Exato. Era o que é ciúmes? Era, sim. Eu não podia usar adquotes, eu não usava minissaias, eu não podia sair. Eu chegava à casa de trabalhar, tinha que dar um toque do telefone de casa para o telemóvel para ter a certeza que eu já tinha chegado a casa. Eu lembro-me das minhas amigas estarem na esplanada por baixo da minha casa. Eu querer um gelado e a minha irmã ver-me trazer o gelado à casa, porque eu não ia para a esplanada, porque tinha medo que ele passasse de carro e me visse na esplanada. E só estava com elas, não estava com nenhum homem. E pronto, meus pais chegaram-me a tirar o telemóvel, eu ligava das cabines telefónicas. Como é que acabaste? Como é que isso acabou? Acabou quando finalmente os meus pais disseram, ok, sei se tu queres, vai. E eu percebi que não era aquilo. Quando eu pude ter, quando os meus pais me permitiram ter... Se calhar estávamos também um bocadinho aí a... Acho que sim, por isso é que eu acho que foi a altura mais difícil para eles e que foi se calhar onde eu revelei um bocadinho de rebeldia foi aí. Porque eu acreditava que aquilo era amor e era aquilo para a vida e efetivamente não era. E quando pude conviver com a pessoa e a pessoa pôde ir à minha casa e eu ouvia falar e eu pensava... Ele não me deixava trabalhar em televisão. Eu tinha estudado jornalismo e o que eu mais queria fazer era a televisão. E ele dizia nem pensar, não te vais a expor para toda a gente te ver. E foi aí que acho que me caiu um bocadinho a ficha. Quer dizer, onde eu estarei estes anos todos? Isto é o meu sonho, é a minha paixão, é aquilo que eu quero fazer. Se eu gostasse de mim. Exatamente. E então foi a minha mãe... Eu troquei 12 vezes de telemóvel em 3 anos. 12 vezes de número de telemóvel. Porque eu acabava com ele, tinha que trocar o número de telemóvel. Eu começava com ele, tinha que apagar os números todos, tinha que trocar porque tinha números... Tinham rapazes, tinham o meu número. E a última vez foi isso, foi a minha mãe parar numa tabacaria, comprar-me um cartão de telemóvel, que é o que eu tenho até hoje. Enfiar-me num comboio e mandar-me para o Algarve para um convívio do Monte Pio na altura. Fiquei lá uma semana e quando vim, nunca mais, nunca mais olhei para trás. Foi seguir a vida mesmo. Percebeste aí que era para o Algarve. Sim, não era aquilo, sim. É muito importante e obrigada mesmo teres partilhado isto, porque sabes que há muitos jovens que ouvem a caravana. Sim, e isto é... Uma pessoa não entende, quando está dentro, uma pessoa não consegue julgar. Nada, eu perdi as minhas amigas todas. Eu lembro-me de ir para Londres com uma amiga e ela se chatear comigo, porque sabia que eu estava a trocar mensagens com ele e não devia. E eu precisar de dinheiro para carregar o telemóvel e ela não me emprestar, e eu ficar chateada com ela para ela não me emprestar dinheiro, cheguei sim a perder muitas amizades, porque as pessoas todas à minha volta conseguiam ver que aquilo não era correto. E uma pessoa confunde o que é que é amor. E na altura não se falava disso, não se falava do abuso nas relações, a não ser violência doméstica, e mesmo assim já não se falava muito. E agora, graças a Deus, um bocadinho mais. Agora fala-se mais e ainda hoje acontece muito. Às vezes quando eu levanto um bocadinho o véu deste tema pelo meu Instagram pessoal, tenho sempre muitos testemunhos de pessoas e a perguntarem como é que eu consegui sair e essas coisas. Porque não é fácil. Um bocadinho de amor próprio, não é? Pois, a minha autoestima ficou no lodo. Exato. E depois, a partir daí, nunca mais olhaste para trás? Não. E já tinhas acabado o curso, então? Já tinha acabado o curso, sim. Jornalismo, porquê é que foste para jornalismo? Sempre tive a paixão da escrita. E adorava o mundinho, sim, da comunicação. Apesar de alguém não te deixar comunicar, mas... Adorava, sim. E depois, no meu curso, eu acabei por ir para uma privada, porque a nível do curso era muito mais completo e prático do que a faculdade que eu estava. E quando então comecei a fazer televisão, fiquei... Foste para onde? Para a Fernanda Pessoa. E para que televisão? Não, quando comecei a fazer televisão, lá no... Ah, na faculdade, nós tínhamos estágio, sim. Não chegaste a ir para uma televisão? Estive no casting do curto-circuito em 2009 e depois trabalhei lá numa televisão local na altura, mas nunca passou disso. E gostaste ou foi assim, tipo... Ah, não. Não, eu adorava. Adorava. Eu adorava fazer... Estar em frente à câmara e falar e fazer entrevistas e isso. Mas foi muito duro o processo de todos os castings que eu passei, os nãos que se ouve. E quando foi o casting do curto-circuito e eu fiquei nas semifinalistas, depois não passei às finalistas, então aí eu decidi mesmo, isto é muito duro para mim, eu não vou aguentar, por isso vou ficar por aqui. É preciso uma personalidade especial para se... Não é? Não se desistir com tantos nãos que se levam. Sim. E eu tinha plena consciência que sendo do Porto, eu se quisesse vingar ou ter um lugar numa estação, eu tinha mesmo que vir para Lisboa, porque até surgiram algumas oportunidades em produtoras depois do casting, mas era tudo cá em baixo. Pois. E esse passo eu não o queria dar. Não. Não. E hoje em dia? Onde é que vives? No Porto. Ainda vives? Incrível. Porquê que não queres sair lá? Eu adoro o Porto. Porquê? Quando é lá? Eu digo sempre, se algum dia eu morrer e quando é um dia que eu morro e que volto, tem que ser no Porto. É muito engraçado que eu conheci muitas pessoas, então, mães de amigos dos meus filhos que estavam cá na escola, elas eram do Porto e por algum motivo elas ou o marido vieram trabalhar para Lisboa, mas todas já fugiram outra vez para o Porto. Eu adoro Lisboa, adoro a luz de Lisboa, mas gosto de Lisboa para vir assim em dois, três dias, para vir às compras. Qual é o segredo do Porto? Conta-me, o que é que vocês têm que não há cá? Eu acho que é meter-nos em dez minutos em todo lado, eu consigo ir de uma ponta da cidade à outra em dez minutos. Eu, por exemplo, moro em Canidele, que é junto à praia. Deixa-me só perguntar-te, vieste quando? Ontem. Ficaste cá a dormir por causa da caravana? Sim. Não acredito. Espera lá, para. Eu não estou boa da cabeça, é que eu achei que ela estava cá. Tu vieste propósito à caravana? Sim. Tu és tão querida. Olha, eu esperei dois anos, mas valeu a pena, a sério. Tão querida. Eu também tenho a certeza que sim, que vai valer. Tão querida, até fiquei emocionada. E é isso, eu moro em Canidele junto à praia e nós conseguimos, para um lado temos o rio, para o outro temos a praia. Se apanhamos uma ponte, estamos no centro do Porto. Se apanhamos a outra, estamos na outra parte do centro do Porto. E tens lá a tua família? Toda, sim, sim. Porque eu também sinto isso, há lá uma rede, talvez por ser mais pequena e viverem todos mais perto, que há uma rede de apoio muito maior do que o que eu sinto cá. Por exemplo, eu vivo em Cascais, a minha mãe vive em Lisboa. Pois, é tudo mais distante. É tudo mais distante. Tipo, no dia-a-dia não tem esse apoio. Sim, eu, a minha mãe e a minha irmã morámos num raio de 5 quilómetros, as 3. Sim, imagina. Isso é muito bom, porque podes pôr o teu filho. Sim, sim, a minha mãe, quer dizer, elas neste momento trabalham as duas comigo. Ah, é? Dá-se emprego à tua mãe e à tua irmã? Ai, que giro. Mas, e a minha mãe faz um... E elas são boas trabalhadoras? Claro. Mas, muitos vezes, chega ali às 5h e meia, ai mãe, vai buscar o Didi, por favor. Ela, claro que vou, é toda contente, lá vai ela. Ela, nem é por sair mais cedo, é porque vai buscar o neto, não é? E fica toda contente. Isso é a qualidade de vida, não é? Às vezes é aquela coisa, estou ali atrapalhada, sei que tenho que... Que odeio. Odeio a tarefa de ir levar e buscar o miúdo à escola. Odeias? Odeio. Então, sempre que dá para o meu marido, corta-me o dia, porque eu acordo às 6h30. A minha rotina é, acordo às 6h30, pequeno almoço, calma, respirar, limpar as mensagens todas do Instagram da Marla, e depois descer para o escritório, porque neste momento tenho o escritório mesmo por baixo de casa. E quando tenho que levar, já não há... Tenho que parar e depois saio e depois... Eu também sinto um bocadinho isso das piscinas que eu tenho que fazer. Ou quando vou buscar, bato às 6h, já sei que se bater às 6h já vai ter que lanchar lá o segundo lanche. Então, se calhar devia buscar-lhe mais cedo, mas depois vai-me cortar aqui este ritmo, porque às vezes tendo... Tu trabalhas muitas horas. Muitas, sim. 13, 14 por dia. Mas eu adoro trabalhar. Porque tu gostas. Sim, adoro trabalhar. O que é que o trabalho te faz? O que é que... Isso também... Talvez tenha a ver com a criação, não é? Sim, eu estou sempre. E agora, eu demorei muito a delegar e a criar uma equipa. Eu fiz tudo muito tempo sozinha. Sim. E nunca... Porque tinha-se medo, não é? Era uma coisa tão minha... É muito difícil jogar, não é? É muito difícil. Para mim foi muito difícil. Nós achamos que controlamos tudo. Sim. Tem que ser nós a controlar tudo. E só nós é que fazemos bem. Sim. Mas depois de delegar, se for bem delegar... Sim. E tem sido... Há um crescimento também disso. É. Um crescimento... Desculpa, estou a falar imenso. Não, não tem mal. Eu é que também sinto que estou a falar imenso. Tem um crescimento... Temos tido um crescimento muito grande e que eu acho que tem a ver com isso. Com o facto de haver uma rede que está a dar apoio sempre a 100% aos clientes. Coisa que eu não me acontecia. Às vezes ficavam 3, 4 dias e-mails por responder e isso não pode acontecer. Então eu acabo por ter muito mais tempo para a cabeça fluir e estar sempre a ter ideias. Ainda hoje estive uma de noite, não é? Então elas podem surgir a qualquer momento. Mas a verdade é que como há muito mais tempo não estou tão focada naquele trabalho de e-mails, de embalar encomendas, de... Aquele trabalho mais físico que eu adoro fazer à mesma. Acabo também por ter essas ideias e depois ir pôr em prática essas ideias, não é? É um processo que eu tenho adorado. Estar a ganhar esse tempo para isso. Exatamente. Tem sido uma aprendizagem. Porque às vezes elas estão ali todas a fazer qualquer coisa na sua função e eu... E agora o que é que eu faço, não é? Porque uma está a responder aos e-mails, a outra está a tratar das encomendas, a outra está na loja a atender. Há sempre aquela coisa de irmos. A outra está a fazer a faturação. E eu então... E agora o que é que eu faço, não é? E às vezes ainda fica assim um bocado nesse processo. Mas é isso. É criar agora. É o tempo que eu tenho para fazer aquilo que realmente gosto. que é criar. Exato. Mas ao princípio eras tu que fazias tudo. Faturação de coisas. Faturação. Responder tudo. Sim, responder e-mails, responder Instagram. Começaste sozinha. Consumir Instagram. E fora os transbordos e viagens que fazia para ter as coleções cá fora. Que era ir à modelista, de uma modelista ao corte com o tecido, do corte para a confeção, da confeção para o acabamento, levantar o acabamento, arrumar no armazenho, despachar... Quer dizer, pegavas nos... Sim, ainda pego hoje em dia. A sério? Quando vou buscar ainda há carta. Com muito gosto. As pessoas não pensam... Não, ninguém tem noção. As pessoas não pensam no... Não é? No que está por trás. No percurso. E no percurso que tu... Tipo, nunca pensei que tu andasses com os tecidos. Ainda hoje. Ainda há uns dias fui levantar trezentas e poucas jules e cheguei, estacionei o carro e saco atrás das costas e descarrego. E depois elas me iam ajudar, mas não tenho problema nenhum de sujar as mãos porque sei de onde vim e sei como comecei. E ainda quando há estes lançamentos em que temos trezentas, quatrocentas, quinhentas encomendas para despachar, estou lá eu na frente de tudo no meu activewear, como eu costumo dizer, para de treino. Às vezes continuas. Tu partilhas esse... Porque é aqueles momentos em que eu sinto mesmo, não pode falhar. Nada pode falhar. Nenhuma peça pode ir errada. Porque acontece inevitavelmente em tantas encomendas. Mas depois, como há também muitos clientes novos a chegar nesses lançamentos, é aquele momento em que tu queres mesmo brilhar, não é? Tipo, não podes falhar. Tem que ir tudo direitinho. Mas sim, adoro estar em todos os campos. Já pensaste alguma vez em desistir? Tipo, por exemplo, quando aquela fábrica coisa... Correu mal. Ou já tiveste algum momento que... O ano passado. O ano passado foi na coleção de inverno. Se não era todas as semanas, era quase... Eu recebia mensagens de clientes minhas e seguidoras com fotos de outras marcas, com cópias assim mesmo descaradas. E aí eu bati mesmo no fundo. E eu disse mesmo à minha mãe, eu não aguento mais. E chorei mesmo agarrada a ela, lá no escritório com clientes na loja. E disse mesmo, eu não aguento mais isto. Eu não consigo, porque sinto que é estar a dar um passo em frente e estar sempre ali gente a tirar notas, não é? É que eu acho que não sei se as pessoas sabem, mas isto acontece realmente com muitas marcas. Sim, sim, com imensas. E há pessoas, por exemplo, que fingem que são clientes, que compram, não sei o quê, depois desmontam. Eu tenho muitas amigas com marcas. Sim, ainda agora de manhã me mandaram... Sapatos, por exemplo, desmontam. Fazem tudo. Compram umas peças. Sim. E copiam, literalmente. Ainda hoje de manhã... Depois às vezes mais baratas, depois não sei o quê. Ainda hoje de manhã me mandaram uma imagem de uma marca com um charriô cheio de camisolas iguais à Julso, com as cores que nós fizemos, rosa, lilás, menta, à venda. E aquilo é a base da Julso, porque há um pormenor na Julso que só quem tem uma consegue... Sim, eles tiveram que desmontar a peça toda para ver como é que... Sim. Mas eu rio. Agora eu rio. Como é que deste a volta? Onde é que disseste, tipo, não vou... Foi com a coleção que lancei agora, em que... Ou seja, eu bati mesmo no fundo, caí. Depois, pronto, claro, ver as clientes a comprar, a dar apoio, isso também nos... E leva um bocadinho a dizer que o original é o original e não interessa quem... E já tens essa relação criada. Sim. Que é o que as pessoas que copiam não sabem, porque isto é um todo. Sim. Não é só a peça. Sim, é isso, não é só a peça. Porque o que é que é uma coisa muito importante que a Marla tem é a identidade. Nós vamos na rua e se virmos alguém vestido de Marla, nós vemos aquilo é Marla. Sim, é mesmo. E isso eu acho que é o que é difícil de... Se construir, claro. De piar ou de entender e de construir. E então eu já tinha a coleção, metade da coleção feita com moldes feitos na identidade da Marla, lá está. E eu disse, não vai dar. Eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Eu não quero um único folho na coleção. Eu não quero... Ah, eu morri quando vi isso, sabe? Acredito. E das golas, e eu também. E dos franzidos, e tudo isto. Eu morri, tipo, ah, ela vai deixar os folhos. E eu disse, eu não... Mas eu achei muito... Eu precisava de provar a mim. Nem era às pessoas. Eu precisava de provar a mim que mesmo com uma coleção assim, nós íamos vingar. E vingamos. E correu à mesma vez. E posso dizer... Para já, tipo aquela sessão fotográfica, a sério. O que é... Vão ver, vão ver. E posso dizer que... Eu sempre que me mandavam coisas dessas, eu ficava muito nervosa. Primeiro eu começava a tremer muito, ficava nervosa. Depois fazia uma coisa que nunca se deve fazer, que é dar audiência. Partilhava. Não punha a marca, como é óbvio, mas partilhava. E não se deve porque depois acabamos de provar publicidade. Vamos alimentar, claro. Seguiramos publicidade à outra marca, e sei lá, e não vale a pena. E posso dizer que... Mas é muito frustrante. Se não foi no dia do lançamento, foi no dia a seguir ao lançamento desta coleção, mandaram-me uma imagem de uma marca, que também faz coisas parecidas com as nossas, com a Jules, com manga comprida, que é uma cópia de uma peça que nós já fizemos em 2016, que é a Broadway. E em que a cliente até dizia, parece mesmo a Jules, e eu, não, parece mesmo a Broadway, de 2016. E mandei-lhe a imagem, porque as pessoas esquecem-se que as coisas estão na internet, e tudo que se põe na internet está lá, não é? Fica na internet. E ela... Mas eu ri-me. Foi a primeira vez que eu percebi, e eu ultrapassei isto. Porque eu parti-me a rir mesmo, dizendo, como é que é possível? Eu cheguei àquele ponto do ficar magoada, triste, chateada, vou desistir, ao ponto do rir-me, isto é só ridículo. Como é que as pessoas não têm noção que estão a fazer isto, e que as pessoas vão identificar que isto tem uma identidade, e que não é a identidade da marca delas. E foi aí. E ainda hoje, quando me mandaram de manhã, aquilo também me ri. Risto. E consegui. Isso é muito bom. Isso é muito bom, é um grande passo. Ia-te perguntar, tive uma branca enorme, que era... Eu falo muito. Ai, o que é que eu te ia perguntar? Da sessão, não, da sessão. Ah, queria-se... Exatamente. Pronto, a sessão surgiu. A sessão, esse sítio maravilhoso. A sessão, eu já vi, foi o meu fotógrafo de casamento, foi lá fazer uma sessão de despedida de solteiros, em março de 2020. Ou seja, no período que eu estava a lançar a minha coleção de primavera-verão, ele foi lá fotografar com um casal. E eu fiquei louca com o local. Eu disse, Daniel, que sítio é esse? E ele disse-me, eu, Pinterest logo, não é? Exato. Então comecei a ver aquilo. Mas imagens, eu tenho uma pasta só de imagens daquele sítio. Comecei a ver, a ver, a ver, a ver. E cada vez a apaixonar-me pelo local. Mas lá está, não achei que aquilo enquadrasse na identidade que a Marla representava, ou da história que tivesse que contar. Quando surgiu esta situação, eu disse, tem que ser aquele sítio. Porque é uma muralha, e porque isto é uma história de sobrevivência e superação, é subir aquelas escadas todas, porque fizemos quilómetros entre subir e descer aquelas escadas. Aquilo é onde explica lá as pessoas? É em Alicante, é a muralha roja em Alicante. É um sítio incrível, do Ricardo Bofill, da arquitetura do Ricardo Bofill. Aquilo é um, pelo que nós percebemos, aquilo são casas de, tipo, bairro social. Aquilo não são casas de luxo, não. Tanto que os habitantes têm uma luta interna, porque aquilo agora é usado, lá está, porque as pessoas alugam lá uma casa só para fazer fotos para o Instagram, e eles revoltados com isso, porque pagam 200 e 300 euros para estar lá uma noite, quando eles têm que pagar para a manutenção daquele espaço, e isso, então há ali uma luta gigante. Mas, quer dizer, é a bairro social, mas eu nem sabia que havia, porque não vês o estendal de roupa, não vê que está tudo super clínico. Mas nós chegamos lá e estava cheio de cartazes de manifestação, e eu pensava, como é que vamos fotografar com estes cartazes aqui? Mas não se repara. Não, mas quem vai fazer campanhas, como foi o nosso caso, temos que pedir uma autorização, pagamos um valor bastante elevado para conseguir fotografar lá, mas é um valor que ajuda os moradores a fazer essa manutenção, sim, do espaço. E pronto, e foi isso. Quando surgiu a inspiração para esta coleção, que teve que mudar o rumo completamente, eu disse, eu já sei onde é que vamos fotografar. Tivemos meses a falar disto, aliás, estávamos a fotografar o inverno, e já estávamos a dizer que na próxima ia ser em Espanha, mas sempre para achar que não íamos conseguir, com isto tudo fechado, não é? Foi mesmo até ao último. Eu acho que nós só acreditamos quando passamos a fronteira. Nós mal passamos a fronteira. E foram tudo, lá lhe foste tu a carregar montes de coisas. Equipa toda, sim. Mas acho que marcou aí mesmo uma grande viragem. Sim, depois de nós... E até já te rires quando te coisas. Já viste essa muralha que criaste? Sim, depois de nós já... Acho que simbolizou muita coisa. Foi lá a Pelambera, Springfield, já montes de moradores foram lá fotografar. Ah, copionas. Juro, é verdade. Já viste. Ninguém conhecia aquele sítio. Exato, tão giro. O mesmo giro. O que é que tens de ganho na tua vida com isto? Depois, é assim, ainda não falámos nada, mas tu és mãe. Sim. Mãe disto tudo. E tu estás muito tempo sozinha. É a imaginação minha ou estás algum tempo sozinha com o teu filho? Sim, o meu marido é enfermeiro. É enfermeiro. E então está inevitavelmente com os turnos, não é? É bom porque também temos horários em que estamos em períodos de tempo que as pessoas normalmente não estão juntas, não é? E ela às vezes também me dá um apoio lá na Marla. Mas depois à noite, sim, que estou sozinha com ele. Mas é assim, há muitas vezes eu estou sempre acompanhada. A questão é que o Duarte é anti-redes sociais e não aparece. Porque a maior parte das vezes, do meu dia-a-dia, ele está lá. Simplesmente não aparece. Porque não quer, não é? Eu sabia que tinha uma profissão. Até por causa do Covid, talvez tenhas falado um bocadinho. Sim, uma altura, quando aquilo agravou, sim, ele teve mesmo que sair de casa, como muitos profissionais de saúde. Foi isso que eu percebi. Mas foi por pouco tempo, felizmente, sim. Que maravilha. E pensas ter mais filhos? Não. Não. Porquê? Porque já tenho uma filha que me dá muito trabalho. Uma filha, exato. Não, é uma filha que é a Marla. Ah, tens um filho e uma filha. E uma filha. A Marla consome muito. E é ela que está a tirar esse... Uma pessoa nunca sabe. Nós mulheres acordamos. Não. Eu tenho a certeza que não. Eu gostava de ter mais um bebê, mas não gostava de voltar a engravidar. Ok. E isso eu posso dizer com toda a surpresa, sim. Eu gostava de adotar. Eu ia perguntar. Sim. E eu não me importava de adotar. A sério? Sim. Sabendo todas as... Sim. É um compromisso gigante, não é, adotar? Penso muito nisso. Sim. Porque para mim, apesar de ter tido uma gravidez santa, para mim foi um processo muito duro corporalmente. Falando. Também quer falar disso. Foi muito duro ver as transformações todas do corpo e voltar. Tu eras magrinha antes e depois engordaste-te. Eu nunca fui magrinha. Na realidade. Eu tenho aquele gene que ficou do meu pai. O meu pai era super magro porque ele tinha sido operado aos 18 anos a uma úlcera e nunca mais engordou. Mas o meu pai era uma bolinha. Quero ser operado a uma úlcera. Mas o meu pai era uma bolinha. A brincar, ah? O meu pai era uma bolinha que engordava. A família do meu pai toda é forte e tem propensão a engordar. E esse gene vem dele. Apesar dele ser uma pessoa... Eu sempre conheci o meu pai magro, não é? Mas ele tinha esse gene. E eu fui igual. Eu fui uma criança que fui sempre magrinha ali até aos 6 anos. A minha mãe dava-me xarope para eu comer porque eu não comia. Também tentavam ajudar. E eu digo-lhe agora deixo-me muito xarope e agora eu como demais. Olha, fui igual a mim. A mim não era xarope, mas estavam sempre nas vitaminas e nas coisas para abrir o apetite. Era isso, abrir o apetite. Era o xarope de abrir o apetite. E depois ali aos 16 anos a minha mãe estava farta de ouvir a família dizer que as meninas estavam muito gordas e pegou em nós e levou-nos ao nutricionista. E nós fizemos dieta, entramos no ginásio. A minha irmã na altura tinha 12 anos, foi pedido uma autorização especial para podermos fazer aquelas aulas de hiperóbica, STEP, que agora já nem existem, mas na altura existiam. E emagrecemos e pronto, percebemos que com a alimentação e exercício conseguíamos ficar num peso que seria o nosso ideal. E depois aí veio a adolescência e aquela loucura do sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Fiz todas as dietas e mais algumas possíveis imaginárias. Mas a altura que tive que o peso mais baixo foi pós essa relação que falámos há pouco que fiquei com 50 quilos. Foi a altura acho que tive mais magra de sempre, mas não foi pelos melhores motivos. Porque cheguei a andar a Xanax no fim. Isto é mesmo duro esse momento. E depois acho que andei sempre ali no sobe e desce. E quando o meu pai fica doente, a minha mãe comprou um livro sobre a dieta do paleolítico que falavam que ajudava com o cancro. E eu devorei o livro e identifiquei-me imenso com a filosofia. Foi isso que o teu pai morreu? Foi com o cancro? Sim. Do pâncreas. Que é muito rápido. Foi 10 meses. Foi. E mesmo assim já foi um bocadinho além do que achávamos. E eu devorei o livro. Vamos ter que falar desse tema. Imenso. Ainda não falámos de puxar para o fim e depois isto vai ficar melancólico. Imenso dessa filosofia. Porque eles têm aquela coisa que nós só devemos... Que comer é um ato fisiológico. É como ir à casa de banho. É como dormir. Que só devemos comer quando temos fome. Sim. Que só devemos comer aquilo que a terra dá. E eu comecei na brincadeira a praticar isso. E perdi 13 quilos em 6 meses. Tudo te dá notas agora. Sem exercício. Porque eu odeio fazer exercício físico. E então eu estava ali com 56 quilos. Que foi depois quando o meu pai partiu. Eu não emagreci mais. Acho que fiquei ali 55, 56. Passado o mês engravidei. Ou seja, eu tinha acabado de atingir novamente o peso em que me sentia bem. E depois foi para o afo. 25 quilos. Quanto? 25. Exato. Não, porque naqueles 3 meses em que ninguém engorda. Eu só queria comer aquilo que não comia. Que era pão, massa, arroz. Vingaste. Leite, iogurtes. Coisas que eu não comia mesmo no meu dia a dia. Eu só me apetecia comer dessas coisas. E naqueles 3 meses eu engordei os 13 quilos que tinha perdido. E depois o resto foi o normal da gravidez. E depois? Quando é que decidiste? Quando depois tiveste o teu filho? Depois ele nasceu. E não te estavas a sentir bem? Perdeu-se logo ali. Aquele normal que se perde, não é? Depois acho que houve ali uma altura que fiz uns vol 30 em que também perdi um bocadinho. Que era um mês a comer o mais lindo possível também. Acho que houve ali uma altura em 2018 que cheguei aos 60. E pronto, já me sentia mais ou menos. Mas depois em 2000... Porque tu és baixinha. Pois. E nota-se imenso. Nós temos que dizer estas coisas que dos 60 não há um peso exagerado. Não, mas eu meço 1,58 e o meu peso ideal anda entre os 53 e 55. Portanto, é só para as pessoas não pensarem que depois de 60 é imenso. Não, não. Não tem a ver com a altura dela. Exatamente. Se eu me disse 1,65 estava ótimo com 60 quilos. E em 2019 eu voltei a engordar e fui ali outra vez para os 67, 68. E foi depois de vir de um concerto com uma amiga, paramos em Lisboa para estar com outra amiga ao almoço. Que estava com uma amiga que nos começou a falar da leve. Na altura, a Catarina Macedo Ferreira... Publicidade... Desculpa. Não faz mal. Na altura, a Catarina Macedo Ferreira já estava a fazer essa dieta e já estava incrível. E eu só pensava, como é que a Catarina está tão magra? Isto resulta mesmo. Ou seja, já vinha com o exemplo dela. Depois essa rapariga ao almoço disse, não, não, isso resulta mesmo. Porque eu e a minha mãe fizemos. Mas resulta se depois mantiverem uma alimentação saudável. Porque eu já tinha esse estilo de vida. O problema é que eu acho que o meu corpo já estava tão habituado ao que eu comia, que ele já não perdia. Ou seja, ele para perder eu tinha mesmo que mexer. E mexer não estava nos planos. Pronto, e depois do casamento... Às vezes há ali uma coisa que de repente tu não consegues perder peso. É tão estranho. Te comes bem. Fazes exercício. Sim, tem a ver com metabolismo, com tudo. E na altura, eu antes do casamento ainda comecei a fazer, mas não comecei a fazer direito como era suposto. Casaste depois? Casei em setembro de 2019. Depois de seres mães? Sim, sim, sim. E depois da lua de mel, eu estive por consulta, comecei a fazer a dieta direitinho a 28 de setembro. Estava com 67 quilos, não estou em erro. E a 21 de novembro já estava a bater nos 56. Foi muito rápido. E desde aí tem sido manutenção. Claro, há momentos em que... E já vais ao ginásio? Não. Vou começar. Agora eu estou a fazer obra. Eu tenho sempre um plano, que é agora preciso comprar este equipamento. Agora preciso comprar esta roupa para treinar, mas nunca comecei a treinar. Eu preciso de alguém que esteja lá comigo. Eu tenho condições, eu tenho passadeira, eu tenho mesmo um espaço para treinar. E agora a parte que vai estar em obra. Sim, eu preciso mesmo de alguém que vá lá e esteja-me a policiar, porque não dá sozinha. Exato. Mas quero, quero muito introduzir. Olha, voltando ao teu pai, foi duro, não é? Já percebi. A tua mãe tudo ótimo, está cá, ajuda-te e depois sofreu muito. Muito, ainda sofre. Ainda sofre. Sofremos todos, sim. Toda a gente sofre mais. Mas ela mais, porque está sozinha. Mas agarrou-se, se calhar, ao teu filho. Ao meu filho ou da minha irmã, sim. Mas sim, agarrou-se ao que ficou, não é? É um bocado assim. E pronto, e como é que superaste essa perda? Eu acho que não se supera. Eu acho que não se supera. Gosto de saber que ele está cá, porque já senti em vários, já tive vários sinais de que ele está cá sempre comigo, ao meu lado, era o Rodrigo recém-nascido, tinha uns semanas e ele tinha, ele numa das ecografias foi diagnosticado com, agora está-me a faltar o termo, mas era como se tivesse o estômago em ampulheta e que qualquer coisa que ele comece aquilo vinha para fora. Então, nas primeiras semanas que nós estávamos com ele, tínhamos que estar muito atentos se ele vomitava a seguir em jato para perceber se tinha que ser operado, porque tinham-nos dito que uma adolescência ele tinha que ser operado, mas depois na última ecografia ele já não estava assim. Então, a única preocupação era, às primeiras semanas, perceber se ele vomitava em jato e se engordava. Numa altura, eu estava sozinho em casa e tinha acabado de lhe dar mamar e deixei-lhe deitado na cama do meu quarto e fui para a cozinha a lavar, já não sei o quê, a lavar uma louça, qualquer coisa. Está bem, está bem, está bem. E de repente começa a jorrar água, mas água assim, que eu não sabia de onde é que vinha aquela água, mas água que não tinha explicação por baixo da banca, nos canos, não é? E a minha primeira reação foi ir ao quarto vê-lo. E quando cheguei lá, ele estava a chorar, estava coberto em vómito, estava a virar de lado, os bebés não se viram. E quando voltei à cozinha, a cozinha estava limpa e não havia uma ponta d'água. Olha, é assim. Estou toda arrepiada, mas isto é verdade. É assim. É verdade isto. Não havia uma ponta d'água em lado nenhum. Eu liguei ao Duarte, ele viu os canos todos, ele foi logo lá, viu os canos todos, viu a zona toda onde fica o caixote de lixo, porque foi de lá que a água saiu e não havia água em lado nenhum. E o outro sinal foi no meu casamento. Eu antes de entrar estava extremamente nervosa, porque eu nunca achei que fosse casar e eu já não queria casar porque já não tinha o meu pai para me levar ao altar. E no momento que eu estou para entrar, eu estou de bondada com o Rodrigo, porque era com ele que ia entrar e estava na sala, porque aquilo foi numa casa, fizemos a cerimónia Sim, a cerimónia numa casa, pelo civil, e eu estou com ele na sala para entrar, estamos os dois sozinhos, estava toda a gente à espera que eu entrasse e eu estava-me a tentar conter, porque estava a ser muito difícil aquele momento e a televisão acendeu-se sozinha. E eu tive a certeza que foi meu pai a dizer-me, eu estou contigo e eu vou entrar contigo. Ai meu Deus, olha. E eu acredito nessas coisas, se calhar vocês podem achar que foi um pouco de circuito e aquilo ligou. Mas eu acredito nessas coisas e a questão da água para mim eu nunca me vou esquecer, porque ele tinha morrido no próprio vómito. Ai meu Deus, olha, nem sei como é que é de acabar isto, mas pelo menos passou-te o nervosismo inicial. Sim, agora fiquei outra vez a falar disto, porque não gosto muito de falar destas coisas, porque sei que nem toda a gente acredita. Ah, eu acho que toda a gente tem que respeitar e se é um sinal, se é uma coisa boa para ti. Sim, mas já me deu vários sinais, sim, continua aqui e sinto que é quando as coisas más acontecem e que ele está lá, que eu sei que efetivamente alguma coisa melhor vai acontecer a seguir. É essa presença, não é, que ultrapassa tudo, até a vida, não é, a morte, tudo. Sim, claro que há datas que dói mais que outras. E a minha mãe sentiu, é incrível, a minha mãe tinha 18 anos, acho eu, estava em casa com uma tia e os meus avós tinham ido para Olentejo e tocou o telefone a meio da noite e essa tia da minha mãe atendeu e a minha mãe disse, foi o pai, não foi? E o pai dela tinha morrido e ela sentiu, por isso eu acho que estas coisas são, exato, que não se explicam e portanto tenho muito respeito e pronto. Olha, o que é que me trouxeste, que eu estou curiosa. Então, eu vou dizer uma coisa, eu vou aproveitar que tu estás cá e vieste do Porto por causa de mim, porque eu estou a trabalhar na loja online, não sei o que, está assim um bocadinho de coisa, vou-te perguntar tudo, quando desligarmos vou dizer, como é que fizeste isto? Porque és uma grande inspiração. Obrigada, tu também Rita. Eu trouxe uma coisa da Marla e outra coisa, eu ia trazer uma Jules, efetivamente, porque é a peça da marca, mas eu tinha mesmo quase a certeza que tu já tinhas uma. E como eu sei que adoras linho e foi a primeira vez que eu fiz uma coleção com linhos, eu trouxe uma peça que acho que vais gostar muito. Trouxe o sabonetinho do Porto, lá da Claus Porto, que oferecia também às clientes e trouxe um objeto que é aquele objeto que as pessoas não me cansam de me oferecer e que eu não me canso de receber, que é uma caneca de café. Olha, lá está a minha loja online, que eu queria-te perguntar tudo. Posso ir aí buscar? Claro que sim. Estão muito... Não, foi esta coleção que nós lançamos, bordado inglês com linhos, foi no início de junho. Adoro, adoro. Foi a primeira vez que me arrisquei assim nestes tecidos, mas ficou muito bem. Olhe toda contente. É da Costa Nova, não é do Porto, mas é uma marca de Aveiro, que também é um sítio que eu adoro ir e muito perto do Porto. Linda. Ainda mais o sabonete, quer dizer, não é um sabonete qualquer. Não, é da Claus. Porto, que é incrível, é uma marca portuguesa, dá centenas de anos. Muitos anos, sim. Por acaso, até sabia aos anos. E pronto, e como esta coleção também foi muito inspirada na comporta, a sabonete também tinha o cheirinho da brisa marinha e era o que faria sentido. Olha a minha cá. Eu acho que é a tua cara. Ai, adoro. Olha, isso é a peça mais versátil que existe. Adoro, não estás a perceber. Dá para ir à praia, dá para sair da praia, dá para ir ao... Com gola e mangas, como eu gosto. Dá para abrir aberto com top, com jeans, fica super giro. Olha, estou tão contente, adoro mesmo. Eu acho linda. Hoje eu vesti por cima da camisinha para ir para o pequeno almoço. Camisinha de um vídeo. Olha, vai de férias comigo. Olha, adorei mesmo. Que bom, não é? A minha também foi. É a minha cara. A minha também foi e usei muito. É que se foste mesmo, já sabia. Pois, eu acho que era isso. A Jules, pronto, era a peça, mas essa eu acho que... Que era mesmo a tua cara. Esta é a minha cara, adorei mesmo. Que bom. Ai, vou já pôr. Agora tiramos a fotografia lá fora com... Sim. Meia vestida com ele. A ver se não se vê as calças por baixo. Olha, obrigada. Obrigada. Diz-me só, como é que as pessoas te podem acompanhar? Porque tu partilhas coisas da marca, mas tu também és uma influência. O meu dia-a-dia, assim, o meu dia-a-dia quase que eu chamo os bastidores da marca, é no meu pessoal, que é o Silvia Pinto Pereira. Aí eu partilho mesmo todo o meu dia-a-dia. Eu não sabia se devia dizer Silvia Pinto Pereira ou Silvia Pereira, porque o meu teu site está Silvia Pereira. Não, no Instagram é Silvia Pinto Pereira, porque o Silvia Pereira está ocupado só por isso. Ok. E o da Marla é Marla Store, no Instagram, ou o site marla.pt, que pronto, tem sempre tudo o que nós estamos a comercializar no momento. Exato. Eu também vou pedir para porem por baixo do episódio e para as pessoas irem logo diretas. E agora vamos tirar uma fotografia com este vestido lindo, que é a minha cara. Obrigada. Boa semana. Obrigada a eu, Rita. Obrigada a eu, Rita. E agora vamos ali conversar sobre lojas online e essas coisas. Ok. Beijinhos, boa semana. Espero que tenham gostado. comentem, esta Silvia é um amor, não é? Eu venho do Porto. Beijinhos, boas viagens de caravana e já sabem, olhem, se tiverem um negócio, aprendam aqui a gerir os clientes e a tratarem-nos, no fundo, como amigos, não é? Sim. E com respeito. É isso que nós vemos na Marla. Sim, são família. E olha, qualquer dia o vosso negócio está assim, Marla. Beijinhos, boa semana.